Chamo-me Alça Simões, trabalho em Santa Comadão, no CDP, há 15 anos. Eu gosto de ser carteira porque há uma certa liberdade. Não estamos ali assim fechados tantas horas num sítio. E é diferente, fala-se com as pessoas, elas falam connosco, sabemos novidades. Embora, pronto, nós, o profissionalismo acima de tudo e o sigilo. Eu chego-me a preocupar com alguns casos que são partilhados comigo. Fico incomodada e tento ajudar e quando estão resolvidos é um alívio. Depois do expediente, lá no lazer, na minha casa, os meus filhos sabiam da festa lá da aldeia onde eu nasci e insistiram para lá ir porque os primos tinham dito que havia festa. Eu realmente não estava com muito apetite, com o fim de trabalho, outro dia trabalho, foi numa quinta-feira. Mas pronto, também temos que dar um bocadinho de apoio à família e principalmente às crianças, não pensar só em nós. A fotografia mostra o meu filho a saltar a fogueira, que é a tradição. Geralmente são as crianças que mais fazem isso porque é tipo uma crença para, portanto, da vitalidade, da harmonia, para que elas cresçam saudáveis, é uma crença. Quando recebi a notícia de que tinha sido uma das selecionadas e depois quinta por cima das 10 melhoras, eu fiquei radiante. Parecia uma criança que, sei lá, nunca tinha tido um brinquedo na vida e de repente vem ter um à mão. Fiquei felicíssima mesmo, radiante. Não tem explicação mesmo possível. Fiquei mesmo contente. O as pessoas me irem visitar a sessão de autógrafo mesmo, não para comprar o livro, mas só para me felicitar, é um reconhecimento que eu nem nunca imaginaria que as pessoas tivessem esse carinho por mim. Venham os futuros projetos dos CTTs, que eu estou preparadíssima porque eu gosto de ter deste tipo de desafios, porque dá mais incentivo ao trabalhador, não esmurece, fica mais motivado para continuar ainda a trabalhar mais. Quando se gosta do que se faz na vida, nenhuma chama se apaga, tudo faz sentido.